Mari, foi tu que ganhou a Fiat Toro, que dividiu a Fiat Toro, né? Sim, foi eu. Como é que foi o teu domingo, Mari? Me conta. Ah, assim, ele começou não muito bom. Não muito bom? Não tava muito bom. E eu também não ia nem atender o telefone. É, não tava... Já não tava bom. Daí o telefone toca com o outro... com o negocinho de Porto Alegre, né? De Porto Alegre. Eu vi que era. Porto Alegre. Não vou atender. Aí não quero me incomodar mais, pensou ela. Aí eu olhei de novo. Não, mas acho que eu vou atender. O anjo disse... Ai, atende, guria. Ah, atende, guria. Aí eu atendi. Aí uma moça perguntou se era a pessoa lá... Se tu era a tua, a pessoa física, própria, aquelas coisas. Eu disse sim. Daí ela perguntou pra mim se eu compro outro ilegal. Aí eu disse sim, compro. Daí assim já começou a me dar um nervoso, né? Aí começou uma tremedeira. Começou a me tremer. E daí ela disse, não, então eu vou ter que passar lá pro Fernando. Daí quando ela falou em Fernando, né? Aí eu me desabei, né? Daí me deu até um ataque de choro. Chorou de emoção? Chorei. Ai, e daí ele perguntou até o que a gente tava fazendo de almoço, né? Daí eu respondi pra ele lá, mas nem sabia responder direito. Guria, me deu um nervoso. Você nem sabe o que que tu respondeu. Nem sei o que que eu falei com ele. Guria, chorei assim. Eu digo, não acredito. Quando que tu te acalmou? Depois, mas vai passar de uma meia hora. Tô emocionada ainda, Guria. Tenho que me controlar pra não chorar. Hoje não posso chorar, né? Ai, eu te falo. Ai, coisa boa, né, Guria? Não, mas chegou em boa hora, Bah. Então nos conta o que que tu vai fazer com o teu dinheiro. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reforma lá em casa, né? Isso. E daí o restante a gente deixa guardadinho. Lápis de cor Livraria e Bazar, aqui em Caxias do Sul. Que baita prêmio que tu vendeu, hein? Nossa, ótimo. Já é o terceiro prêmio que sai com nós aqui na Livraria. Vocês também vão chegar a comprar com nós aqui. E a sorte se encontra aqui com nós, né? Brinegal J, Caxias do Sul! E agora o seu Felizardo vai lá pra Salvador do Sul nos apresentar a Elvira. Boa viagem, seu Felizardo. Tchau. Até daqui a pouco. A gente sempre compra quando tem oportunidade, quando eu vinha pra cá. Mas quando eu não vinha, minha filha Maria Helena comprava pra mim. E essa vez ela comprou e eu fui sorteada, né? E nesse dinheiro me veio muito bem. Porque eu tô em tratamento de saúde, tô gastando muito em remédio. E além disso, tô precisando fazer uma reforma em casa. Eu compro o Trilegal Tchê pra ajudar a Pai. Tem que acreditar, tem que ter fé. Se tu não acredita, não tem fé, não adianta, não ganha mesmo. Pessoal, meu nome é Aline. Faz um tempo que eu trabalho com o Trilegal. E hoje, pela primeira vez, eu vendi um prêmio. Já é o terceiro prêmio que sai aqui, no nosso ponto, aqui na Três de Outubro. Em frente à antiga sede do Clube 28 de Maio. Então, venham todos comprar conosco, porque aqui o lugar é pequeno. Trilegal Tchê, terra das missões! Trilegal Tchê. Tchê, terra das missões! Vião Tchê, terra das missões! Ciências �chetas!